Tanto pessoal aqui, estou lá pra terra, né? Vamos lá, então. Eu dou motivo pra me chamar de paipi Mas continuo me tratando de senhor Eu não examro, pois não disse uma mentira Pelo contrário, isso até me dá valor Sua infância foi lição de faculdade A realidade hoje é grande, doutor Não tive estudos, minha escola foi trabalho Viva planta o meu sertão no interior O importante eu ter feito esta viagem Pois conheci esta frondosa capital Estou surpreso vendo tanta aparelhagem Para o senhor tudo isso é normal Sou um paciente que o destino lhe oferece Não me conhece como um profissional Aonde eu moro o senhor se sentiria Como eu me sinto aqui neste hospital Lá eu domino aquele centro alastrado E sempre um raio deixa fogo no espigão Se eu der um golpe em um jato baerado Eu sei o lado que a árvore vai no chão Sou especialista em matar burros e porteiras Sei a madeira que se usa pro bordão Onde o trabalho também é uma operação Todas as vezes que me chamam de caipira É um prainho que eu recebo de alguém É uma prova que as pessoas me admiram Que nem calcula o prazer que a gente tem Doutor, agora nós já somos bons amigos Vamos comigo conhecer o meu além Para dizer que sou caipira na cidade Mas lá no mato eu sou um doutor também